E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? É, vocês não devem estar entendendo nada, porque, né... Franjapa? Mas é a Franzinha que ali... Bom, gente, como vocês sabem aí, quem me segue lá no Instagram sabe que a gente tá gravando um vídeo e hoje eu tirei... Como vocês sabem, o Izinho tá me... Né, Izinho? Me corrigindo. A gente tá fazendo um filme e hoje eu tirei o dia pra gravar a nossa locação aqui, gente, que tá incrível, né, Izinho? Aqui é o castelo, é tipo um castelo de ruínas. Ruínas é tipo essas pedras aí. Vem cá, vamos lá, vamos lá. Gente, dá só uma olhada. Ah lá, dá pra ver. Tá vendo? Tem uma galera ali aprontando a primeira cena, né, Izinho? Eu quero mostrar aquela vista que eu acabei de ver. Vamos lá. Vamos ali? Já você mostra, tá, Izinho? Já eu mostro o castelo. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, então vocês vão ficar aí um dia inteiro comigo na gravação, beleza? Olha essa vista. Caraca. Muito linda. Não sei se dá pra eles verem igual a gente vê. Ali tem o mar, tá vendo? Incrível. A gente tá num... É um morro, né, Izinho? É um morro. Ah, o rio, a maioria das coisas é morro. Bom dia. Bom dia. Esse aqui é o Pedrinho. Esse é o Pedrinho. Ah, acorda, Pedrinho. O cara, ele controla 32 sons, 32 áudios, com dois ouvidos. É bem isso mesmo. Não é, não é assim. Isso é um menos, isso é um 32. Não, isso é 29. Brincadeira. Enfim, agora ele vai... Como que fala? Microfonar? Microfonar. Não quer lá falar eu? Não, ele não quer. Não, você se quer. Eu tô indo pra lá, pra ele e ele tá andando pra trás. Você tá percebendo, né? Já me espetei. Ui, também. Olha, a gente bota aqui dentro da busca. Não pode mostrar, que é o segredo. Aí eu faço assim na grama, ó. Aí eu volto, tá pronto. Ó. A Joana. Opa! Figurinista. Aquele é o Apolônio. Tá mesmo? Aí cê não... Ué, já foi? Ih, Pedrinho, Felipe. Tá demais, hein. Bora ver o vizinho. Tomei café agora. Ah, pronto. E eu não tomei. Cê não me deu café, hein, vizinho. Cê sumiu. Eu tava te procurando. É um lugar que é tão grande que se perde. É verdade. Esse aqui é o Lucas, o nosso amigo Apolônio. Prazer, viu? Galera, aqui é pauleiro. Então, tipo assim, a gente já tá gravando. E eu aproveitei uma brechinha ali pra vir mostrar o que eu acabei de ver aqui, vizinho. É, a gente vai tomar café da manhã. É, porque ali é o pão de açúcar, entendeu? Meu Deus. Gente, pera. Primeiro eu quero mostrar isso aqui. Olha que incrível. Eu vou mostrar pra vocês na hora do almoço, né, Wizzinho? Porque a gente tem tempo. Lá dentro, como que é essa loucura. Mas, gente, para. Para tudo. O pão. Olha que lugar maravilhoso, gente. Gente, é o Castelo das Ruínas. Cara, esse filme, quem perder vai perder muito. Tá incrível, sério? Não, sério, a gente tá mostrando detalhinhos pequenos pra deixar vocês curiosos. Porque, tipo assim, vocês não podem perder esse filme. Outra coisa do que tá acontecendo no filme é o seguinte. Tem vários atores que marcaram história. Na televisão, tal. Galera top. Eles tão chamando a gente, a gente tá aqui. Gravando, é. Nós não tá deixando de gravar. Ah, ok. Nasceu nesse bairro. Tô tampando tudo. Quarenta anos a minha filha aqui. Quarenta? Conheci minha namorada, minha esposa e namorada aqui no bonde. Ó, histórias de amor, gente. Aqui no canal da Fran. É. Quarenta anos morou aqui. É um bairro super típico com bonde e tudo mais. Assim, com uma paisagem incrível. Na minha casa, eu botava frutas na janela. Os tucanos iam pro meu anão. Que incrível. Valeu, pessoal. Pedro, quanto tempo você trabalha com isso? 35 e 36 anos. Tô muito feliz aqui por estar com isso. Os queridos e os felizes. Gente, também. Valeu. Só os... Entendeu? Os melhores do Rio. Olha isso, gente. Eu fiquei meio com medo dessa imagem. O Izin chegou a arrepiar, né? O Izin. É que essa moça, ela tava lá pro lado de dentro, ela fez... Aí ficou amada. Mano, só você pra achar graça no negócio desse. Olha isso. Aqui são as ruínas. Você já não tá ali pro do almoço? É, mas sobrou um tempinho. Eu só tô dando um... A equipe inteira ali, gente, ó. Tá interditada aqui. Será que não pode ir lá? Lógico que não, né? Pra não ter ditado. Faz sentido. Bolozinho pro chocolate, porque, né? Precisamos de energia, né, Izin? É, porque nós estamos inventando moda. A menina veio com uma banana pra mim. Obrigada, só uma alveia de chocolate. Marcelinho. Oi, gente. A Marcele faz tempo, né? Não, faz tempo que nós não grava, né, Marcele? Nós não grava, daí parece que faz tempo. É verdade. Mas oi, tudo bom? Se der certo filme, gente, vocês vão ter que ver a gente em outros lugares. Não é que a gente vai fazer esse filme direto, né? Galera montando ali, ó. Cenário. Cadeira do Rei. Cadeira do Rei. Cadeira do Rei. Ah, mais uma, mais uma. É um monte dessa, gente. Cadeira? Repete pra pegar vários ângulos. Aí, foi boa. Deu boa, gente. Porque não pode mostrar a tatuagem da Franzinha na superna. É, Franzinha. Em vez de pôr calça, não, vamos botar uma saia. Que coisa linda, né? Maravilhoso, né? Cadeira. Ah, pronto. Olha lá, gente. Que lindo lá no fundo. Oh, meu Deus. Não vou cansar disso, não. Gente, hoje o dia tá incrível. Tava fazendo frio. Então a gente tava com o céu meio cinza. Agora faz o céu meio... Passando frio, né, Marzela? Passando frio. Porque olha o look da Franzinha, né? Look da Franzinha é assim... Que verão. Maquiagem de milhões. Literalmente. De milhões mesmo. Quero mostrar lá em cima. Será que nós pode subir? Gente, pode. Vamos lá. Let's go. A gente não precisa pedir permissão, não é mesmo? Só levar a bronca depois. É. É, faz primeiro, pergunta depois. Entrando no rio do... É, mas sim, é assim mesmo. Fomos impedido. Será que pode ser? É isso aí, você tem que pedir pra vocês. Marina, pega a bolacha. Vamos pra eles. Sim, sim. Malo. Aqui é assim, gente. Na hora do intervalinho, assim, de cinco minutos, nós come, nós filmamos pra vocês. Olha isso. Não dá. Não dá. Vamos sair escada. Marcele, que susto! Vai ali na porta. Não, tem mais pra cima. Gente... Ai, não dá pra ver. Ah, a Marcele, esqueci de pegar lá, Fran. O pão de açúcar. Olha o pãozinho de açúcar. Que mal. Chama você de pãozinho, vizinho. Seu. Ah, é? Não foi por mal. Foi uma coisa boa, tem que dizer. Pãozinho de açúcar, normalmente as pessoas gostam. Vamos comer, vamos comer. Ah, vamos comer. É isso aí. Subir. Olha isso. Meu Deus. É o aeroporto ali. Ó, o avião desceram lá, mano. Uizinho, socorro. Socorro, díaz. Perdi o pão dos aviões. Olha lá, ó. Aqui, ó. O que é isso? Aqui é um ponto turístico, Franzinha. Isso aqui é uma placa mostrando o que é o ponto. Uma homenagem ao Instituto Federal do Rio de Janeiro. Que emoção, né, Uizinho? Ó. A gente veio gravar um filme, nada mais, nada menos, no Rio de Janeiro, gente. Vocês têm noção disso? Aonde o maluco se foi parar? Vocês têm noção, Uizinho? Doido, né? Muito louco. E a gente deve isso a vocês. Ah. Que tipo? Ah. Vocês são incríveis, mas não é querendo me achar, não. Eu tô me sentindo muito ator. Gente, tá lindo. Eles tão assim, incríveis. Os atores da Globo e eles tão no mesmo pacanão. Ai, que lindo! Como diz no cinema, é a arte de falar sem falar. Que isso, gente? É uma bosta. Chegamos no topo do nudo do mundo das conversas. Agora tem que descer. E agora o diretor tá gritando nós e a gente tem que descer, gente. Galera, chegamos ao final de mais um dia de set, né, Uizinho? Hoje foi incrível, hein? Foi incrível. A gente gravou com o Marcos Frotto. Você conseguiu pegar, Marcele? Peguei um pouquinho no meu celular que acabou a bateria. Perfeito. É só pra mostrar pro pessoal que a gente gravou com ele também no meu canal. Porque lá no canal do Uizinho também já saiu um vídeo, né, Uizinho? Vida de malucos. Vida de malucos. Meu, ele é incrível. Como foi? Porque tô eu aqui o negócio. Enfim, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso dia de gravação, do nosso filme. Bom, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aí, beleza? Me segue lá no Instagram. Tchau, galerinha. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto